Quando o assunto é manutenção, os pneus são uma das partes mais importantes do veículo. Você já parou para pensar que eles são a única interface entre o automóvel e o asfalto? Cuidá-los vai garantir que você tenha segurança o tempo inteiro e pode influenciar até no consumo de combustível. Hoje eu vou te dar algumas dicas para você cuidar melhor dos pneus do seu carro e também identificar quando chegar a hora de trocá-los. A dica mais importante na hora de cuidar dos pneus é você calibrar eles. O ideal é que você faça essa verificação semanalmente e sempre com os pneus frios, logo depois de sair de casa. Isso é muito importante porque quando você roda com o veículo, o ar dentro do pneu esquenta e se expande. Com isso, quando você colocar ele no calibrador do posto ou em um equipamento portátil como esse aqui, o aparelho vai injetar menos ar do que deveria no pneu e a pressão vai ficar incorreta. Também é muito importante que você coloque sempre a pressão correta nos quatro pneus. Esse valor geralmente fica em um adesivo no bocal de combustível ou junto à porta do motorista. Se você não encontrar em nenhum desses dois lugares, consulte o manual do proprietário. Uma outra dica importante é você verificar se a fabricante do seu carro recomenda o rodízio de pneus. Isso acontece porque normalmente os pneus dianteiros gastam mais rápidos que os traseiros. E fazer essa troca periódica prolonga a vida útil de todos eles. Tem marca que inclui até o estepe no esquema. Mas sempre veja a informação correta no manual do proprietário. Tá bom, mas como que eu sei que chegou a hora de trocar os pneus? A lei obriga que a profundidade desses sulcos nunca seja inferior a 1,6 milímetro. Mas ninguém anda com uma régua por aí. Por isso que as fabricantes embutiram nos próprios pneus um indicador visual de desgaste, chamado de TWI. Ele é essa espécie de lombada que cruza lateralmente toda a banda de rodagem do pneu. Para saber onde ele está, procure na lateral do pneu pelas letras TWI ou por um triângulo. Depois, veja se a altura do gomo dos pneus é a mesma dessa lombada. Se isso acontecer, não arrisque. Chegou a hora de trocar os pneus. Uma coisa que faz com que o pneu precise ser trocado imediatamente são as bolhas. Elas acontecem geralmente depois que você colide muito forte contra o meio fio ou cai em um buraco muito profundo. Elas surgem quando há um dano muito severo na carcaça do pneu. E se você continuar rodando com o pneu desse jeito, ele pode até estourar e provocar um acidente muito grave. E a validade? Esse é um tema bem polêmico. Por muito tempo, se perpetuou a ideia que os pneus têm validade de 5 anos, independente se foram usados ou não. Mas as próprias fabricantes têm divulgado nos últimos tempos que essa validade é indeterminada e varia conforme as condições de uso e armazenamento dos pneus. Por exemplo, se o carro ficou estacionado no sol, se ele foi calibrado periodicamente e até se ele ficou parado, apoiado sobre os próprios pneus ou em cavaletes. Se você tem alguma dúvida sobre a integridade dos pneus do seu carro, vá até uma oficina e chame um especialista para fazer essa verificação para você. Agora aquela pergunta clássica, onde colocar os pneus novos? Primeiro é preciso lembrar que nos automóveis, pneus sempre devem ser trocados aos pares. No mesmo eixo, sempre devem ter pneus da mesma marca, com a mesma especificação e o mesmo nível de desgaste. O ideal é trocar os quatro, mas nem sempre isso é possível ou necessário. Então, na hora de colocar pneus novos, coloque-os no eixo traseiro. Isso é muito importante, porque se os pneus traseiros perderem o contato do asfalto com o solo, é muito mais difícil para o motorista retomar o controle do carro. Agora, se isso acontecer no eixo dianteiro, o procedimento é bem mais simples e geralmente só a desaceleração do veículo é o suficiente. E você, tem mais alguma dúvida sobre pneus? Sugestões de matérias? Deixe seu comentário, se inscreva em nosso canal e siga AutoSport nas redes sociais. Obrigado e até a próxima!